Olá a todos, é uma vez uma alegria estarmos aqui e hoje nós vamos ver o último bloco das parábolas. Nas nossas divisões, hoje são as parábolas rurais. E neste contexto, nós vamos ver a parábola do semeador, do trigo e do joio, da parábola do grão de mostarda, da figueira estéreo, cobreiros da vinha, dos labradores maus, da ovelha desgarrada, da figueira que secou e da semente que brota. Eu às vezes fico pensando, viajando, e eu fico imaginando Jesus, caminhando lá nas perradas do lago de Genezaré, no mar da Galileia, como ele chamava, e como ele devia ser atencioso aos pequenos detalhes, né? Porque vocês observam só de coisas que a gente vê no dia a dia, e ele, observando aquilo, ele trouxe parábolas tão lindas e tão importantes e que têm um significado tão profundo para nós. Então é interessante porque nós, normalmente, na nossa vida, no dia a dia, nós não temos muito tempo de olhar o que está acontecendo à nossa volta. A gente, tão concentrado ali nos nossos problemas, na correria, nas coisas do dia a dia, a gente nem consegue ver uma árvore, a gente não consegue ver alguém trabalhando, né? Um agricultor, um pastor, nós não prestamos atenção nisso tudo. Jesus não só prestou atenção, como criou parábolas maravilhosas. E são tão profundas, que hoje eu vou trazer só um pouquinho de cada uma delas. E de pelo menos de umas três ou quatro aqui, só eu conheço mais umas quatro ou cinco explicações para essa mesma parábola. Diferentes, com abordagens, com conclusões diferentes. Então imagina que material rico nós temos nas mãos para estudar e para aprofundar em conhecimento. Mas vamos começar com a parábola do semeador. O que Jesus diz para nós. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-a. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha ares. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e suporcaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um a cem, outro a sessenta e outro a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu já tenho uma tese minha, né? Que toda vez que Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está dizendo assim, olha gente, prestem muita atenção. Que isso é importante, que eu estou dizendo. E aqui ele diz, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. E a gente já começa fazendo uma análise. A dizer que ainda bem que Jesus era a carne inteira, né? Porque se Jesus fosse agricultor, ele ia morrer de fora. Porque um semeador descuidado, não conhece a profissão dele. Onde já se viu você sair lançando semente à torta e à direita? Jogar nas pedras? Jogar na mão da beira do caminho? Que semeador desastrado, não é mesmo? Então, Jesus não sabia do que ele estava falando? Jesus faz de propósito. Porque ao a gente olhar, ele está dizendo para nós assim, não preste atenção no semeador. Preste atenção no local. Porque quando a gente olha e vê aquela aberração, salta aos olhos, aonde que ele está jogando? E é isso que Jesus quer. O local. O semeador está fazendo o trabalho dele. A semente é lançada. O que importa é o local onde ela cai. E aí, eles dizem para nós. A semente é a palavra de Deus. A lei do amor que abrange a religião e a ciência, a filosofia e a moral. A terra que recebe as sementes, representa o estado intelectual e moral de cada um. Então, Jesus estava falando de quem? De nós. A beira do caminho, pedregal, espinhal e boa terra. Os beiras do caminho são aqueles onde passam as ideias grandiosas como gente nas estradas, sem gravar em nenhuma delas. Os pedras são impenetráveis às novas ideias, aos conhecimentos liberais. Os espinhos são os que sufocam o crescimento de todas as verdades, como essas plantas espinhosas, que estionam e matam os vegetais que tentam crescer nas proximidades. Há aqueles, porém, que ouvem a palavra de Deus, põem-na por obra, e dessa semente bendita resulta tão grande produção que se pode contar. Até sempre. E é interessante que dentro dessa multiplicidade de análises que aqui é feita, há até a possibilidade de nós pensarmos que pode ser, por exemplo, uma pessoa que é a beira do caminho, outra que é pedregal, outra que é espinheiro, etc. Mas também pode ser fases de nós aprendizos do evangelho. Porque quando a gente vem aqui, nós somos a beira do caminho. E aquela terra é compactada, porque a beira do caminho passa muita gente. Aquela terra é socada, tem muito peso. Então, ela não recebe, ela não consegue, a chuva que cai, não penetra. E quando a gente chega na casa espírita, nós somos mais ou menos assim. A gente tem tanta coisa na cabeça que nada penetra lá. Nada penetra. Mas devagarzinho, de tanta insistência, aos poucos, vai amolecendo essa terra, e quando ela amolece, aí começam a aparecer as pedras. As nossas pedras. E a pedra, ela impede que a raiz penetre e se fortaleça. E o que que são as pedras? Muitas vezes a nossa temorzinha, a nossa preguiça, a nossa má vontade, tudo isso. Mas depois a gente vai. E de tanto nós lutarmos contra tudo isso, a gente consegue arrancar as pedras. Mas na medida que as pedras são retiradas, aparecem os oportunistas, que é o espinho. muitas vezes o oportunista, como a terra já está lavrada, já está tudo arrumadinha, essas sementes dos espinhos vêm que rolar e acabam caindo naquele solo, fértil e vai, crescendo junto com as sementes do Evangelho. E o espinho abafa. E aí, o que que é o espinho? É o trabalho. É a família. É tudo aquilo que exige a nossa atenção mais do que é o necessário e vai fazendo com que a gente não consiga vir aqui. Ganhar dinheiro. Aquelas coisas todas que são importantes, são necessárias, mas que são em excesso. E aí atrapalham. E se a gente vence a tudo isso, aí nós vamos ser terras boas. Mas a gente tem que ter em mente, a terra boa é aquela que produz sementes. Porque, sabe o que que acontece? Quando a gente vira terra boa, a gente vai pro início de tudo. Qual é o início da parábola? O semeador saiu a semear. Quando a gente vira terra boa, a gente produz o que? A gente produz sementes. E aí o que que a gente faz com as sementes? A gente vai semear. E esse é o ciclo em que a gente vive. E vocês vão ver que hoje Jesus vai o tempo todo falar de uma coisa. o tempo todo ele vai insistir na grande maioria dessas parábolas no aspecto fundamental que no fim a gente vai discutir. depois ele traz o joio e o trigo. Isso tudo está na sequência. É interessante a gente ver porque Jesus subiu no barco e começou a falar. E ele fala três parábolas seguidas, que são as três primeiras. Todas elas de ordem rural. O semeador a ele vem e fala do joio e do trigo. E ele diz, propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo, os homens veem o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e o frutificou apareceu também o joio. E os servos do pai de família indo ter com ele disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram, queres pois que vamos arrancá-lo? Ele porém lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa e por ocasião da ceifa direi aos sem filhos. Colhei primeiro o joio e atalho em molhos para queimar, mas o trigo a juntai no meu celeiro. Nós vamos ver a explicação que o nosso curso nos traz e depois eu vou comentar uma outra do alívio que eu acho bem interessante também. Então, ele diz o seguinte, o joio está para o trigo assim como o juízo humano está para as manifestações superiores. Uma doutrina, por mais clara e pura que seja, no mesmo momento em que é concedida aos homens, suscita inimigos que atrociam, interesseiros e interessados em manter a ignorância que a desvirtua, revestindo-a de falsas interpretações e desnaturando completamente sua essência por isso. São como o joio que a mesquinha transforma e envenena e até mata o trigo. A doutrina do Cristo seria misturada com outras religiões que não estavam totalmente afinizadas com a mensagem do mestre, não sendo possível fazer a separação entre o joio e o trigo. Mas no momento da ceia, o fim dos tempos, que a gente sabe que é só uma transformação, o fim de um ciclo, já se faz presente e todos devem apresentar o produto da sua palavra e os resultados das religiões sacerdotais para que os seifeiros ficassem encarregados de queimar o joio e recolher o trigo. O amigo Serqueira faz uma abordagem aqui, essa abordagem que está falando sobre a doutrina do Cristo. O amigo Serqueira faz uma colocação que eu achei muito interessante mesmo. O amigo Serqueira diz o seguinte, o pai de família semeou a boa semente. Então ele veio fazer o curso de aprendiz do Evangelho. E aí ele está semeando a boa semente. mas ele torna, ele se distrai e vem o inimigo e junto com a boa semente lança a semente ruim. e quem é o inimigo? São aqueles que não querem o nosso sucesso? Vocês acham? Quem é o maior inimigo de nós? Nosso mesmo. Então vem o inimigo, o meu passado, tudo aquilo que me prende e começa e começa a semear o joio. Aquelas más tendências que a gente tem do passado e que vem, não é? Crescendo junto com o trigo que é o trigo. Faz o quê? O que a gente faz do trigo? O pão. E quem é o pão da vida? Jesus. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Então o trigo simboliza o evangelho de Jesus. Então a gente está cultivando o evangelho de Jesus e vem o joio crescer junto. Que são as nossas tendências com o nosso passado ainda imperfeito. Que aparece junto. E olha que interessante. Aí as pessoas vêm e falam para o dono do trigo. Você quer que a gente arranque o joio? E o que o dono fala? Não. Porque se você for arrancar o joio você vai destruir o trigo. Porque eles ainda estão muito não é a hora da colheita eles ainda estão muito pequenos. Estão muito frágeis. Então deixem que cresçam juntos porque quando for a hora da colheita a gente separa. Então o que que o Alírio diz? Ele diz o seguinte olha gente não adianta nós queremos combater as nossas imperfeições que é o joio que é o nosso passado. Porque se você for combater as suas imperfeições o que vai acontecer com o trigo com o evangelho. Ele vai perder força porque você vai lutar contra coisas que estão muito enraizadas e a hora que você for tirar essa raiz você vai enfraquecer a raiz do evangelho do trigo. Deixa crescerem juntos. Então não adianta a gente ficar como a gente fica muitas vezes se debatendo ah meu Deus porque eu fiz de novo ah eu já pensei ah isso não adianta não perca o tempo toma no conto do joio tentando arrancar o joio procure cultivar o trigo independente disso e aí quando chegar a hora da colheita quando chegar a hora de você exemplificar aí você vai selecionar o que é bom e o que não é. isso lá em São Paulo a gente chama de reforma íntima sublimada e eu sempre falo pra vocês não lutem contra as suas imperfeições é uma luta em que vocês não vão vencer procurem fortalecer as suas qualidades porque se você fortalecer a sua qualidade não vai ter tempo de aparecer o joio vocês entendem? então é inútil a gente querer separar o joio do trigo enquanto as coisas estão ainda muito pequenas se preocupe com o trigo deixe o joio lá quietinho você sabe que você é que se irrita muito fácil que é orgulhoso que é isso que é aquilo tudo bem não lute contra deixa quieto procure ao invés de você lutar contra o egoísmo procure fazer o inverso procure trabalhar a caridade se você se irrita muito facilmente não lute pra não se irritar porque é inútil você vai se irritar mais rápido procura trabalhar o outro lado procure trabalhar o que é positivo não lutar contra o que é negativo porque sempre que a gente for querer mexer no joio nós vamos acabar afetando o trigo e isso não vai ser bom depois Jesus na própria sequência ele vem falar do grão de mostarda ele diz outra palavra lhes propôs dizendo o reino do céu é semelhante ao grão de mostarda que o homem pegando nele semeou no seu campo o qual é realmente a menor de todas as sementes mas crescendo é a maior das plantas e face uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aliem nos seus ramos e está na continuação de Mateus 13 é toda uma sequência essas três parábolas e o grão de mostarda é tão importante que Jesus usou duas vezes ele como parábola aqui ele coloca comparando ao reino dos céus e a outra vez ele compara o grão de mostarda à fé o grão de mostarda tem substância e é uma semente de efeito repulsivo o que que é esse efeito repulsivo toda semente ela tem um efeito repulsivo o que que é esse efeito repulsivo o que que a semente tem dentro dela o gênio dentro de uma semente de mostarda tem o que lá dentro a semente desse tamanzinho tem o que tem um pé de mostarda prontinho pra existir tem ou não tem porque se você pegar esse grão de mostarda fazer um buraquinho jogar ele lá fechar direitinho jogar água ficar ali rezar e ficar ali conversando com ele então o que que vai acontecer depois de um tempo vai ter um pé de mostarda então dentro do gão de mostarda tem um pé de mostarda não é isso? e ele diz então isso é um repulsivo essa mesma substância se transforma em água dá depois muitas sementes e muitas árvores e até as duas folhas servem de alimento quem gosta de mostarda aqui? lá em São Paulo a gente comia muito não é bem? fazia a mostarda da folha de mostarda como a gente faz a couve fazer ela refocada isso é uma delícia mas é necessária a fertilidade da terra para que trabalhe a germinação haja transformação crescimento e frutificação do que foi semente e é necessário a seu turno o trabalho da semente e da planta no aproveitamento desses elementos que lhe foi dado Jesus está falando de quem? está falando de nós então vamos comparar dentro do grão de mostarda tem o que? que eu falei para vocês tem o pé de mostarda e dentro de cada um de nós o que é que tem? tem Deus Deus minúsculo e Jesus diz sois Deus porque dentro de cada um de nós tem Deus se você planta um grão de mostarda o que que acontece? nasce um pé de mostarda então o que que nós temos que fazer com nós mesmos? nós temos que fazer uma cova e enfiar os pés lá e esperar o que que Jesus está dizendo? fala quando eu trabalho como é que funciona? você pega um grão de mostarda vocês vão me ajudar porque eu não sou muito bom de agricultura lá em casa a Lourdes deixou muito claro para a turma do sábado que eu implante nada então como é que a gente faz? você vai lá e vai para a terra não vai? você não vai afofar a terra para depois você vai pôr a sementinha a gente põe adulto a gente rega quanto tempo? todos os dias? sempre se chover não precisa mas se não chover tem que regar tá certo? e a semente? qual é o papel da semente? o que que a semente tem que fazer para ela virar? pede a mostarda ela tem que criar raiz para ir buscar os alimentos ela tem que furar a terra para o caldo sair ela tem que buscar o sol ela tem todo o trabalho dela será que a gente é diferente? o que que é aqui o aprendiz do evangelho? o que que o aprendiz do evangelho está fazendo com o grão de Deus que tem em cada um de nós? nós estamos fertilizando o sol foi arado afofado para que a semente pudesse germinar foi colocado adubo que é tudo que a gente vem trazendo nos cursos foi jogado água semanalmente a gente rega tudo bonitinho e agora falta o que? o trabalho o trabalho o trabalho de quem? da semente a mostardinha teve que furar a terra para cima para sair o caldo e para baixo para sair a raiz e vocês? vocês tem que criar suas raízes para estarem firmes para que o vento não derrupe para que o sol não seque vocês vocês tem que criar raízes vocês tem que criar folhas para se alimentar porque a folha é através da folha que a mostarda faz a fotossíntese que é o alimento dela você tem que criar folhas mas acima de tudo o que vocês tem que criar? sementes vocês percebem que de novo vem um ciclo nós temos que fazer todo o nosso trabalho para a gente gerar sementes sementes assim acontece com o reino dos céus na alma humana sem o trabalho dessa semente sem o concurso da boa vontade que é a maior fertilidade que lhes podemos proporcionar sem o esforço da pesquisa do estudo não se pode não se nos pode aumentar e engrandecer sem nós assim como a mostarda não se transforma em hortaliça sem o emprego dos requisitos imperiosos para essa modificação a fé é a mesma coisa parece-se com o grão de mostarda quando já é capaz de transportar montanhas mas a sua tendência é sempre para o crescimento a fim de operar mudanças para o campo mais largo mais aberto de mais dilatados horizontes a fé verdadeira estuda examina pesquisa sem espírito preconcebido e cresce sempre no conhecimento e na vivência do evangelho de Jesus agora Jesus vai falar da figueira da figueira esterna está lá em Lucas 13 que dizia esta parada um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto não o achando e disse ao vinhateiro eis que há três anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho corta porque ocupa ainda a terra inutilmente e respondendo ele disse senhor deixa este ano até que eu a escabe e a esterque e se der fruto ficará e se não depois a mandarás cortar o que que tem dentro do fruto na semente então vocês veem que Jesus está o tempo todo trabalhando ao mesmo tempo no fundo no fundo ele está falando a mesma coisa a figueira não dava frutos consequentemente a figueira não dava semente então a semente que não dá semente a figueira que não dá semente na visão de Jesus tem que ser cortada porque é inútil mas como a bondade do pai é imensa sempre há uma oportunidade não deixa eu semear deixa eu afofar a terra deixa eu pôr o adubo deixa eu regar ela direitinho pra gente ver se sai alguma coisa se não sair aí sim não tem jeito mesmo então a gente volta nesse mesmo ciclo o que que é trabalhar a terra o que que é afofar o que que é jogar o adubo o que que é regar ela direitinho são todos os recursos que nós recebemos constantemente na nossa vida pra darmos frutos pra darmos semente então nesse caso Jesus quis deixar claro que todos nós podemos dar semente não Jesus deixou muito claro todos nós temos é mais do que poder nós temos a obrigação de dar semente sim e aquele que não der semente vai ser vai sofrer as consequências a figueira não dava fruto porque sua organização celular era insuficiente ou deficiente e Jesus conhecendo esse mal quis dar uma lição não só para termos fé mas também para nos fazer ver que os homens e as instituições infrutíferas como aquela árvore sofreriam as mesmas consequências a parábola real se a necessidade indispensável da prática das boas homens não só pelas instituições como pelos homens o que precisamos das árvores são os frutos o que precisamos da religião são as boas obras a religião do Cristo não é a religião das folhas mas sim a religião dos frutos a religião do Cristo é a da caridade é a do espírito é a da verdade aquele que tiver essa fé aquele que souber adquiri-la tudo o que pedirem em orações sem dúvida receberá porque ele vai alimentar os seus pedidos àquele que lhe for de utilidade espiritual a figueira sem frutos é uma praga no reino vegetal assim como os egoístas os avarentos são pragas na humanidade e as religiões humanas são pragas prejudiciais à senhora do Senhor desde que não tenham as obras nem que não tenha caridade não dão frutos só contém folhas vai ficar muito claro né gente vai ficar muito claro pra nós todos né o que o Cristo espera de nós o que nós trazemos dentro de nós de potencial e o que ele espera porque ele nos conhece ele sabe que diferente desta figueira em que já veio com o defeito de fabricação e não dava frutos nós não viemos com o defeito de fabricação porque nós vimos lá na parábola anterior que todos nós trazemos dentro de nós o divino todos nós trazemos a divindade dentro de nós então todos nós temos plenas condições de dar frutos em abundância e se não dermos frutos é único exclusivamente culpa nossa e aí não adianta reclamar cobreiros da vida também conhecido como trabalhadores de última aula né porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia mandou-os para a sua vinha e saindo perto da hora terceira viu outros que estavam ansiosos na praça e disse e de vós também para a vinha e dar-vos o que for justo e eles foram saindo outra vez perto da hora sexta e nona fez o mesmo e saindo perto da hora um décimo encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-os por que estáis ociosos todos o dia disseram porque ninguém nos assalariou dizem e de vós também para a vinha e recebereis o que for justo aí nós precisamos entender de matemática hebreia a contagem do tempo lá em Jerusalém na época do Cristo ela dava o seguinte todos os dias às seis horas da manhã pelo nosso horário tocavam-se as trombetas do tempo de Jerusalém e essa era o início da contagem do tempo então seis horas da manhã é interessante a gente imaginar que naquela época não tinha o zero então você tinha a primeira hora seis sete oito não seis sete a primeira hora oito a segunda nove a terceira hora dez onze meio-dia a sexta hora depois uma duas três é a nove quatro cinco seis é a décima segunda hora então era assim que eles contavam era de seis a seis de um a décima segunda hora então o que que está dizendo aqui aí ele saiu a terceira hora que horas eram nove da manhã então ele saiu às nove da manhã e contratou alguns empregados para colher uvas na linha dele depois ele saiu a sexta e a nona então ele saiu depois ao meio-dia pegou mais trabalhadores foi às três da tarde e pegou mais trabalhadores e depois ele foi a um décima primeiro a um décima hora um décima hora ele foi às dez a décima hora um décima hora ele foi às quatro horas da tarde e ele contratou pessoas para trabalhar das quatro às seis e o que que aconteceu disseram-lhe eles porque ninguém nos assaliu assaliu disse-lhes de vós também e aproximando-se a noite diz o senhor da linha ao seu mordomo chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal começando pelos derradeiros até os primeiros e chegando os que tinham ido perto da hora um décima receberam um dinheiro cada um vindo porém os primeiros cuidaram que haviam de receber mais mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um e recebendo murmuraram contra o pai de família dizendo estes verdadeiros trabalharam só uma hora e tu os pagaste como tu os igualaste conosco que suportamos a fadiga e a calma do dia mas ele respondendo disse a eles amigo não te faça grave não ajustaste tu comigo um dinheiro tomo que é teu e retira eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu ou é mal o teu olho porque eu sou bom assim os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros porque muitos são chamados mas poucos escolhidos é um décima é onze né eu estou falando décima e um décimo elas trabalharam uma hora então o que que Jesus está contando aí então o cara da vinha contratou um pessoal às nove da manhã que trabalharam das nove até as seis e ganharam o dinheiro e também chamou o pessoal que trabalhou uma hora e quanto eles receberam um dinheiro a mesma coisa e aí os outros reclamaram e falaram peraí eu trabalhei desde as nove da manhã e eu recebi o mesmo que ele trabalhou uma hora eu tenho que ganhar muito mais e o dono da vinha falou não quanto que eu combinei com você eu não estou te pagando o que eu combinei com você então o que você está reclamando agora se eu quero dar para ele a mesma coisa que você o que você tem a ver com isso ou você é egoísta e não quer que ele ganhe igual a você o que é muito grave e aí a gente tem que fazer um monte de reflexões em cima do que Jesus quer transmitir com isso tudo o que Jesus quer explicar nisso tudo e aí a gente observa o seguinte as condições essenciais para os trabalhadores são a constância o desinteresse e a boa vontade e o esforço que fazem o trabalho que assumirem os bons trabalhadores se distinguem por essas características não importa a quantidade do trabalho mas sim da qualidade e mais ainda da permanência do obreiro até o fim os que chegaram por último se tivessem sido chamada terceira hora teriam feito sem dúvida o quadro do que fizeram aqueles que a essa hora foram para o serviço daí a lembrança do proprietário da vinha de pagar primeiramente os que fizeram aparecer melhor o serviço e mais devem ser dada desinteressadamente se prestaram ao trabalho para o qual foram chamados então o que que nós estamos analisando aqui ele está dizendo o seguinte eu pergunto para vocês na parábola o que que os trabalhadores de última hora ficaram fazendo o dia todo esperança vocês já imaginaram você foi às nove da manhã para o posto de trabalho e ficou esperando até às cinco da tarde que alguém te chamasse sabe por que? porque você tinha família você tinha filhos você tinha um pão para comprar para levar para casa e você estava aquele tempo todo ali pensando meu Deus será que eu não vou conseguir nada hoje será que eu vou para casa olhar para minha mulher e meus filhos de mão vazia e ver os olhinhos deles ansiosos por um pedaço de pão que seja e eles ficaram ali muitos desistiram deu meio dia não vai aparecer mais nada iam para casa iam dormir iam não eles ficaram lá faltava uma hora para encerrar os pedientes e eles estavam lá de pé filhos esperando uma oportunidade e quando o senhor da vinha viu por que vocês estão aqui até agora porque ninguém deu serviço para nós ele deve ter pensado e vocês estão aqui ainda firmes pode trabalhar na minha vinha porque de cara ele percebeu se esses caras ficaram esse tempo todo ali firmes imagina eles trabalhando na mesma hora pode ir e vocês podem ter certeza que eles produziram muito mais no espaço de uma hora do que proporcional aos outros aquela vontade já pensou eles falaram puxa vida outra coisa eu pergunto para vocês quando eles foram contratados foi combinado o preço eles perguntaram mas peraí quanto você vai pagar porque também eu não vou assim nada na hora vamos sem perguntar sem nada foi eu aqui sem nada me empolguei sem nada foi e é isso que o senhor da minha valoriza não importa o quanto a que horas você começou a trabalhar importa como você se comporta antes e durante o trabalho como é que você age o quanto você se dedica e tanto ele viu isso que eles foram os primeiros a receber porque o senhor da vinha foi pagar em ordem de dedicação ao trabalho não na ordem do tempo trabalhado e eles foram os maiores nisso e tanto foram grandes que receberam mesmo tanto que aqueles que trabalharam uma extensão de tempo maior e eu faço uma outra colocação também a gente pode pensar que os trabalhadores da última hora o que a gente pode entender também por trabalhadores da última hora eu estava imaginando aqui comigo vamos imaginar que o mundo vai acabar e que nós sabemos que daqui a uma hora o mundo vai acabar o que a gente vai fazer com essa uma hora pela perspectiva deles então aqui eles estão valorizando esses trabalhadores da última hora aqueles que vão ser útil no momento da transição final quando a terra vai sair de provas e expiações para a regeneração aqueles que vão estar encarnados trabalhando que vão receber o convite não importa quanto quanto tempo de encarnação não importa quais porque o senhor Davi não perguntou quais são as tuas qualificações o que você sabe fazer não, vai lá e trabalha então não importa não importa o que a tua dedicação não importa a constância ou desinteresse com que você vai trabalhando e quando é a última hora gente nós já estamos nela há muito tempo porque a hora de Deus ninguém sabe como é que funciona o relógio dele a gente não sabe quanto tempo dura uma hora para Deus ele é eterno imagina quanto tempo é uma hora então gente essa hora nós já estamos vivendo ela e pode ser que nós tenhamos sido convidados para ser os trabalhadores da última hora e como é que Jesus termina a parábola o que ele diz eu só quero botar aqui porque o que ele diz aqui muitos são chamados mas poucos escolhidos porque como é que é feita a escolha nós mesmos os escolhidos são aqueles que tem constância que tem 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 que tiverem isso são os escolhidos então depende única e exclusivamente de nós não depende dos outros para sermos os trabalhadores finalmente a parábola conclui com a lição sobre os olhos maus os invejosos que cuidam mais de si próprios que da coletividade os personalistas os egoístas que veem sempre mal as graças de Deus em seus semelhantes e a querem só para si os labradores maus ouvi ainda outra parábola houve um homem pai de família que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns labradores e ausentou-se para longe e chegando o tempo dos frutos enviou os seus servos aos labradores para receber os seus frutos e os labradores apoderando-se dos servos feriram um matar um outro e apredejar um outro depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros e eles fizeram-lhes o mesmo e por último enviou-lhe seu filho dizendo terão respeito a meu filho mas os labradores vendo o filho disseram-lhe entre si este é o herdeiro vinde vinde matemo-lo e apoderemos-nos das fueras e lançando mão dele o arrastaram para fora da vinha e o mataram quando pois vier o senhor da vinha que fará àqueles labradores dizem-lhes que eles dará a frontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os frutos muito fácil né gente a seara é nossa nós todos o proprietário é Deus a vinha que ele arrendou é a religião é o mundo o que a gente quiser o lagar são os meios de purificação espiritual que ele concede a casa que ele ficou é o mundo os labradores que arrendaram agora são os sacerdotes de todos os tempos os primeiros servos são os profetas da antiguidade Elias Eliseu Daniel José João Batista e muitos outros o filho do proprietário Jesus nas condições em que se acha a seara poderá o senhor deixar a sua vinha entrega a essa gente a esses rendeiros inescrupulosos e maus estamos certos de que se cumprirá brevemente a última previsão da parada o senhor tomará a vinha desses malvados e arrendará outros que eles darão os frutos no tempo próprio e tudo de novo né gente Jesus deixou muito claro olha o que que é religião é o evangelho as leis de Deus isso é religião então Deus nos deu as suas leis enviou os profetas deu as leis e construiu essa casa maravilhosa pra gente morar mandou profetas pra gente conhecer essas leis e entendê-las a gente foi matou uns apedrejou outros bateu no outro depois veio o próprio Jesus filho não vai e a gente matou ele o que que a gente merece ainda bem que Deus é misericordioso e sempre nos dá a chance porque você vai ver que tem uma parábola já já que vai falar disso pra nós mas o que que acontece pelas leis divinas eles não vão mais fazer juros a viver neste mundo e eles vão ser convidados a se retirar e ter que procurar outro local pra mudar um local que não tenha toda a estrutura que ele deu pra gente e aí eles vão ter que começar de novo em condições muito piores a gente está cansado de ouvir essa história né gente o duro é que a gente continua fazendo errado mas não ninguém regrediu não veja bem a regressão de condições você não regrede na sua inteligência e na sua evolução mas você pode vir em condições em que você não consegue expressar isso aí a gente acha que regrediu mas você não regrede mas você vem num mundo primitivo em que você não tem condições de expressar aquilo que você conhece porque você vê um corpo primitivo que tem muito mais limitações intelectuais e de se expressar então o teu espírito continua ainda inteiro de posse de todo o conhecimento que tem mas com menos condições de expressar isso de mostrar isso então esse é o sofrimento é pior ainda porque você está preso num corpo em que nem ao menos você consegue mostrar o que você tem de potencial essa é de certa forma o ranger de dentes que Jesus tanto diz olha aí falei nela está vendo a ovelha desgarrada como a gente vê e ele lhes propôs esta parábola dizendo que homem dentre vós tendo cem ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto às noventa e nove e não vai após a perdida até que a venha achar e achando-a após sobre os seus ombros gostoso e chegando a casa com vários amigos e vizinhos dizendo-lhes alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento então nós estávamos dizendo lá daqueles que mataram que fizeram tudo aquilo com os profetas e com Jesus e aí ainda bem tem essa parábola para nos mostrar que as almas transiadas não ficarão perdidas no labirinto das paixões nem nas furnas onde medram os abrólhos como as ovelhas desgarradas elas serão procuradas ainda mesmo que seja preciso deixar de cuidar daquelas que atingiram já uma altura considerada ainda mesmo que as noventa e nove ovelhas fiquem estacionadas no local do monte os encarregados do rebanho sairão ao campo à procura da que se perdeu o pai não quer a morte do ímpio não quer a condenação do mal do ingrato do injusto mas sim a sua regeneração a sua salvação a sua vida a sua felicidade ainda que seja preciso para a regeneração do espírito nascer ele na terra sem mão ou pé entrar na vida manco ou aleijado ainda que ele seja preciso nascer no mundo sem os olhos por causa dos tropeços por causa dos escândalos a sua salvação é tão certa como a da ovelha que se havia perdido e lembrada na parábola porque todos esses pobres que arrastam o peso da dor os seus guias e protetores os assistem para conduzi-los ao porto seguro da interna bonança não tem jeito Jesus foi eu tenho que baixar Jesus foi muito claro nenhuma das ovelhas do meu rebanho se perdeu elas podem momentaneamente irem para um outro campo onde a grama é menos listosa onde tem menos água onde elas vão ter muitas dificuldades mas assim que elas tiverem condições elas voltam nenhuma se perde todos nós temos essa garantia graças a Deus a figueira que secou de novo só que é outra e de manhã voltando para a cidade teve fome e avistando uma figueira perto do caminho dirigiu-se a ela e dá uma chumela se não for e disse nunca mais nasça fruto de ti e a figueira secou imediatamente e os discípulos vendo isso maravilharam-se dizendo como secou imediatamente a figueira Jesus porém respondendo disse em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidares não só fareis o que foi feito a figueira mas até se a este monte disser erga-te e precipite-te no mar assim será feito e tudo o que pedir na oração crendo o recebereis Jesus tomando por ponto de comparação uma figueira deixou bem claro que além de Deus estendendo-se a toda a sua criação e sendo eterno irrevocável tanto em ação sobre as árvores dos animais como sobre as criaturas humanas essa lei que rege na figueira a produção dos frutos é a mesma que rege nos homens a produção das boas obras uma árvore sem frutos é uma árvore inútil externa que não trabalha uma alma também sem virtudes é semelhante a figueira na qual Jesus não encontra frutos a figueira por não ter frutos secou embora bem enraizada de tronco bem formado de gás bem ramificados de copa bem enfloreada assim também o espírito o homem a mulher e até as crianças sem bons sentimentos sem virtudes divinas sem ações caritativas generosas celestiais estejam embora vestidos de seda recamados de brilhantes reluzentes em ouro onde forçosamente sofreram as mesmas consequências ocorridas as figueiras que por não dar frutos secou o império da palavra de Jesus tem que falar mais? Jesus deixou muito claro é preciso dar frutos é preciso gerar sementes é preciso é preciso a ação é preciso esforço é preciso atitude e finalmente a semente que brota e dizia o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia e a semente brotasse e crescesse não sabendo ele como porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva depois a espiga por último o grão cheio na espiga e quando já o fruto se mostra mete-se-lhe logo a foice porque está chegada a sempre a força secreta que produz todas as transformações orgânicas também produz as transformações psíquicas e de onde vem essa força esse poder de Deus e embora os homens decurem-se escurem seus deveres assim como a semente se transforma em árvore a semente do reino de Deus se transforma em reino de Deus pela força do progresso que domina todas as coisas partindo do germe a palavra de Jesus ampliou-se desenvolveu-se e por sua ação fez desenvolver em seu seio uma genealogia inteira de entes que diferentes na forma e grandeza vão constituindo e anunciando a todos o reino de Deus a revelação é um refluxo divino que ergue e movimenta todos os seres que os eleva aos cimos da espiritualidade o reino de Deus substituído até a pouco pelo reino do mundo já está dando frutos de amor e de verdade que permanecerão para sempre e transformarão o nosso planeta de um inferno em instância feliz onde as almas encontrarão os elementos de progresso para a sua ascensão à felicidade eterna então nada melhor do que encerrarmos todo esse estudo das parábolas com esta parábola a semente que brota ela está em Marcos 4 26 a 29 e era muito interessante porque Jesus juntando todas essas parábolas de rurais o que Jesus nos traz de fundamento Jesus diz muito claro para todos nós olha gente vocês são filhos de Deus vocês trazem a semente da perfeição todos os recursos para vocês gerarem uma flor uma árvore frondosa saudável vocês tem todos os recursos para dar frutos em abundância para dar sementes maravilhosas que vão ser semeadas com tudo isso na mão vocês tem duas opções cuidarem disso tudo muito bem fazerem o seu esforço para germinar para dar uma planta viçosa ou optar pela figueira seca por tudo aquilo que nós vimos se você optar pela figueira seca você já sabe das consequências mas a opção é sua se você optar por ser uma boa semente a dar frutos você pode se transformar no semeador pode se transformar num trabalhador de última hora e você vai colher todos os benefícios disso se você não fizer tudo isso não se preocupe porque você vai passar por uma série de dificuldades mas você vai ser resgatado um dia e vai voltar para o início desse ciclo e aí de novo você tem a opção de escolher entre dois caminhos e mais ainda nós fechamos com um outro recado de Jesus não adianta teimar porque é inevitável a semente brota e você nem vê há uma força muito grande que vem de Deus e que vai te obrigar um dia por mais que você tenha em optar pelo caminho errado mas tem uma força dentro de você que vai cada vez mais te empurrar para você optar pelo caminho certo é inevitável você nem percebe isso trabalhar dentro de você e isso também é assim no micro que somos nós como no macro que é o universo não tem jeito tudo no universo vai do imperfeito para o perfeito vai do pequeno para o grande é inevitável não há uma força no universo capaz de impedir isso nada somente pode-se retardar o processo impedindo nunca não tem jeito então Jesus convida todos nós a usarmos a inteligência se nós temos todos os recursos se nós temos assistência se nós temos todas as condições se nós já temos a inteligência para saber que isso é inevitável se eu já sei que se eu optar pelo errado eu vou ter que voltar para o começo quantas vezes for preciso até que eu acerte na resposta porque não já por que já não se habilitar por que já não fazer o uso da inteligência e eu diria a vocês nós temos uma visão muito errada porque a gente acha que fazer o certo é muito esforço dá muito trabalho exige muito de nós e nós somos tão cegos que a gente não percebe que é o caminho mais fácil porque é inevitável é a força do universo que nos impulsiona isso e o que é que dá muito mais trabalho na fazer por que porque toda vez que eu não fizer eu vou ter que voltar para o começo e passar tudo de novo e se eu não fizer eu volto para o começo olha o trabalho que dá toda hora e cada vez voltando em condições piores então por que não utilizar bem o recurso por que não usar a nossa inteligência que Deus deu para fazer algo que tem que ser feito vai dar muito menos trabalho porque nós vamos estar nadando a favor da corrente tudo impulsiona para aqui e do contrário nós vamos estar nadando contra a corrente vocês já nadaram contra a corrente? eu vou falar para vocês vocês dão braçada dão braçada dão braçada e não saem do lugar porque cada vez que você está querendo ir para frente a corrente te puxa para trás você não sai do lugar o que Jesus está dizendo? nada a favor da corrente é muito mais fácil vocês vão muito mais longe muito menos esforço que tenham certeza que vocês vão ter muito mais companhias se vocês optarem por este caminho é uma questão de inteligência e eu digo mais para vocês agora vocês estão em uma situação muito pior porque ela você não tem que dizer que vocês não sabem e agora você já sabe você já sabe de tudo isso certo? temos aí reventor parábolas evangélicas a luz espiritista de Rodolfo Caligari o evangelho segundo escritivo a sabedoria das parábolas de Humberto Rôden o evangelho dos humildes de Elisão e Donate o curso dos aprendizes da própria FESP da Aliança as parábolas do ensino de Jesus de Caio Baixutel e as maravilhosas parábolas de Jesus de Paulo Alves de Godói da Federação Espírita de São Paulo está todo lado e tem muito mais o que se resolverem estudar as parábolas material não falta e material muito bom está aí, não é bom quem tiver ouvido chegou bem que ouça ok? é isso muito obrigado e vamos em frente mas eu volto a perguntar